Oi, oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no Rio de Janeiro Com a Carol Oiêêê Polly Oi E daí as nossas mães aqui na frente, dirigindo Nossa, que animação Oiêêêê Hoje a gente vai fazer um vídeo Que é pedir tudo o que a pessoa na frente pediu, gente Só que vai ser a minha primeira vez Pedindo no Drive-Thru Não No Brasil sim, no Brasil É, verdade, gente, no Brasil Fazendo esse vídeo de Pegando tudo o que a pessoa na frente pediu aqui no Brasil Então, meu Deus, eu tô muito curiosa, muito animada Porque todos os vídeos que eu fiz Foi lá que começou essa moda, né Tipo, quando a gente já tava lá Não sei se vocês me entenderam, né Então vamos lá no Burger King Que eu tô muito animada pra comer, o que você quer comer? Eu quero alguma sanduíche de frango Mas não é o que você quer É o que eu quero Mas então, eu tô torcendo Eu tô torcendo aqui, ó Eu quero um milkshake de ovo maltine, mas são 10h50 da manhã Mas acho que não vai vir milkshake, tá? Ai, eu queria aquela... Onderings? Não O pastelzinho de Belém O que é isso? Isso é no Rabibis, doida Hã? Isso é no Rabibis O pastel de Belém? Ai, gente O que é pastel de Belém? Não tem, esquece É aquele bolinho de bolo Gente, ela tá doidinha, mãe Ela é no Rabibis Deixa eu ver, então Ah, sim Rabibis é bom Tem rabatã também Eu gostaria de uma batata com um cheddarzinho Tem no Burger King E cebola frita do Burger King é muito boa Ai, gente Vocês estão me deixando com mais fome do que eu já tô Gente, eu tô com muita fome Eu tô com muita fome mesmo Eu quero muito milkshake Vamos torcer pro carro da frente Ter muita criança Muita criança Aquela criança mimada Que ganha tudo que quer na hora que quer É, vários cheeseburgers É, vários cheeseburgers e milkshake Meu Deus O que você não come, Carol? Eu não como Por que que? Tem cara de ser vegetariana Não, não sou Não, não sou Ih, você viu de coisa? Tem cara de ser vegetariana Queria ser, mas consigo Não dá pra mim Eu não como cebola frita Não gosto Ai, eu adoro Ai, então tomara que venha Eu como tudo sozinho Eu adoro comer Tô brincando Tô brincando Tudo que me der Menos McFish Eu não gosto muito dos de peixe Mas, assim, eu como Mas, tipo Carol, tá vendo aqui? Aqui vai entrar lá o do tipo Ah, gente, tá concentrada Quim, quim, quim Mas por que? Tá fechado o drive-thru Mas por que? Qual que é o sentido? Sabe que ele não abre só, tipo, meio-dia? Não sei Tá meio abandonado ali as cabeças É, ele tá meio abandonado Quim, quim, quim Galera, é o seguinte A gente acabou de gravar o vídeo da Carol Gente, não vou nem falar nada Ai, que foi no Mc Você ouviu esse barulho? De barulho A minha barriga roncando Porque eu tô com fome Gente, então a gente ainda tá com fome Então a gente vai ir lá Agora, a gente tava pensando Burger King e tal Você vai fazer o adendo? Olha o tamanho desse saco Você só vê tudo fez da Carol Isso, gente É, gente, eu acho que eu não tenho muita sorte Eu tenho Eu tenho Vamos ver, vamos ver Eu quero ver se você tem sorte mesmo Então, aí eu tava aqui pensando, gente Pra ser mais ainda especial, né Porque hoje é o meu primeiro dia Fazendo esse vídeo aqui no Brasil Eu quero ir em um lugar que eu nunca fiz E eu já fiz no Burger King Então Então a gente mudou de ideia A gente mudou de ideia E a gente vai pra um lugar que só tem aqui no Brasil Que é o Habibs Que tem um monte de espirras Espirra de espinafre Espirra de espinafre E qual que é? Que a sua mãe falou? O pastel de Belém? Ela não é a Habibs Vocês gostam de espinafre? Sim, mas eu quero espirra de carne Eu quero espirra de frango catufrito, hein? Tem, com frango e creme É tipo, um cabelo de queijo Eu quero de queijo É bom? É bom Então eu quero isso aí, gente Vamos ver o que que vem Gente, eu acho que assim Habibs Todo mundo vai pedir espirra Tipo assim Tem outras coisas Mas eu acho muito difícil A pessoa não Habibs Muito difícil É tipo, eu não pedi pizza Mas será que alguém vai pedir espirra 11 horas da manhã? É verdade Mas gente, espirra Pediram café da manhã Tá bom, gente Vem mais coisa, tá gente Vão lá ver no canal do canal O que que veio mais Enfim, vamos chegar lá E gravar pra vocês Tô muito curiosa Faz 6 anos que eu não como Habibs Gente, olha só ali o Habibs Meu Deus Tomara que vem muita espirra salgada Que eu tô com vontade De comer um salgado Ó, gente Ninguém no drive-thru Ela vai ter que esperar Vai pra frente um pouquinho Vai que tem alguém ali Vamos ver se tem alguém No drive-thru Não vai aqui Não Não, não creio Fica parado aqui Vamos pra Tá fechado ou tá aberto? Tá aberto Ih, mano, olhou assim Ó, como que a gente O que que elas estão fazendo aqui? Ah, com certeza Ele achou você uma doida, né? Não, ele vai falar alguma coisa Ai, meu Deus Moço, tá aberto? Dá muito movimento Nessa hora? Não Tá bom, obrigada O homem deve ter falado a saúde Querem ir no burguinho A gente espera Não, vamos esperar 10 minutos Espera 10 minutos Isso Se não chegar ninguém Já aconteceu isso com a gente A gente ficou um tempão Chegou a escurecer Um vídeo que a gente fez Esperando passar A gente tava lá no Washington Beach Foi no Bob's Em Caxias O que a gente poderia fazer, gente É chegar ali e falar Eu quero tudo que o último pedido pediu É Mas daí não tem a prova Que a pessoa E vai que ninguém veio ainda hoje Porque, tipo, acabou de abrir Acabou de abrir, gente Tem meia hora que abriu Não teve pedido Errou Deu ruim Gente, a gente tá aqui Esperando Já faz uma meia hora E nada, gente O Rabibs vai estar ali desse jeito Já deve estar fora Ah, é, também, né Mas é hora de almoço Já é 11h30 Já tá na hora É, 11h30 Meia hora Então vamos no BK Não, era um ônibus Então vamos no BK agora A gente tá vindo A gente tava literalmente indo embora Eu salvei vocês, viu Polly O que você fez? Espera, gente Ah, não O que ele tá fazendo? Ele só tá perdido no rolê Ah, não Ele só usou pra entrar Ele vai perguntar Ele vai fazer alguma coisa Não Ele vai estacionar Ele vai comer lá dentro Ah, não Vai, olha a Polly Voltando lá pra fora Gravar o que a gente vê Nossa Gente, a gente achou, hein A gente achou Nossa, eu senti uma criança Que acabaram de tirar a chupeta Ah, um bunda Uma pessoa que tá saindo Criança que acabaram de sair É, sabe assim Quando a criança bota a chupeta E tira a chupeta Olha lá, Polly A moça Espera, cadê? Ela trabalha, eu acho, ali Ela tá vestindo toda de placa Nossa, que qualidade maravilhosa Nota 10 10, 10, 10 Desistimos Gente, Rabibs Rabibs Eu queria só espirra Tia, não tem ninguém ali, gente Tia, eu não tenho ninguém ali, gente Tia, eu tenho muito amor Ai, deixa eu ver É, ninguém nem na cozinha Não tem ninguém na cozinha Não, cara, eu tava vando Então a gente vai no BK Será que vai ter gente no BK? Não, isso é mais provável Tomara a gente muda o seu Um Whopper Um Whopper Agora Ou aquele cheddar deles lá também Que eu amo Tia, tia Ela tá com muita fome, gente Muita Gente, deve ser chicken também Ah, não, é chicken crust Carol, qual o drive-thru que você já fez Que veio mais comida Que foi o top Então, eu acho que o que a gente fez Que veio mais comida Foi no Habibs Veio muito esfirra Quando a gente fez Nossa Eu acho que se a gente viesse no esfirra Aqui 5 da tarde Nossa É verdade, é verdade Acho que foi o horário ruim A gente sempre faz mais tarde Muito mais tão cedo Nossa, eu também Acho que eu nunca fiz um drive-thru Tão cedo assim, gente Nem no meio dia Pode ficar quase da manhã, né Tipo Starbucks e Dunkin' Donuts É, é, sim Nossa, eu amo Gente, tá fechado Olha ali, ó Não pode entrar Tá conseguindo Gente, eu acho que esse vídeo Não é pra acontecer Não é Não é, o cara tá entrando Alô Segue ele Segue esse carro Segue ele Mas ele tá esperando Ter uma saída, gente Delivery É o contrário Aqui é a saída E agora? Segue ele, segue ele Entra? Não, gente, eu acho que não Tá vindo num carro Olha ali Tá aberto, sim Ô mãe, o carro vai querer sair Que causa é esse, gente? Calma aí O que que tá acontecendo? Gente, eu acho que a mulher Vai tirar ali agora o negócio Pra gente entender Não tem carro nenhum Tá na nossa frente, tá Foi Aquele que ali foi lá avisar Que tinha, olha Agora ele tá voltando Ele vai ser o nosso É A nossa cobalha Gente, o cara que foi avisar lá Com o pisca-pisca Ele voltou de ré E tá pedindo ali um lanche Então a gente vai pedir o que ele pediu Vamos lá Vamos, corre Bora, bora Bora Conseguimos Gente, o calmo Onde é o trânsito Calma Meu Deus Meu Deus Que luta Acho que eu tenho que pedir Ele na janela Eita Ai meu Deus A outra passou Pro drive Vamos Voltando Tá doido, motorista Eu quero a coisa que a pessoa da frente pediu Você quer que a pessoa da frente pediu? Sim, mas eu falo Que que é Tá bom Meu Deus Que será? Que será? Gente, eu queria um milkshake Desse de pistache Ele fala como se fosse comum fazer isso, né? Ah, tá Esse aqui é o da frente Ah, tá bom Será que é aqui? Acho que ele não entendeu direito, gente Eu acho que ele entendeu Ah, sim É aqui Gente, olha o que tem aqui novo Ai, que susto Eu acabei de falar que eu queria um de pistache Será que o cara pediu isso? Vamos, vamos, frente, né? Porque não é aqui não É aqui Não, ali tá pedido aqui Ali, a próxima é pra pagar Gente, que confusão que tá Esse pão aqui Tá indo, tá indo Na última ele gritou Calma, eu tava limpando a câmera Eu te falo O que que ele pediu? É o mesmo Não precisa nem falar Não, 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 não Não, pode falar É igualzinho Exatamente Mesma coisa Só registra, moça Só registra Quanto? Oitenta e três Mentirões Oitenta e três, é Eita Vai me intimida, graças a Deus O que é deve? O que é deve? O que é? O que é? O que é? Oitenta e três Oitenta e três Gente, foi a primeira vez Que eu fiquei feliz Em gastar um monte de dinheiro Com comida Porque se fosse pouco Nós não iríamos conseguir comer Então vem muito Oitenta e seis Oitenta e seis Oitenta e seis É o que? Três com os dois Dois, minha filha Dois Dois? Quarenta? Não, 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 olha Olha, não, olha Olha, o notão Não, 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 não Olha, o notão Não, 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 não Mostra o tamanho da nota Olha aí, Alô, tu tá se aguentando Gente, eu não vou dar bola fora Eu vou só fazer Não, sabe a desculpa dela É pra fazer um suspense Sabe que ela não tá curiosa não? Aham Tem um aqui que só um faz 21 Ela tá igual o... Aham Chá Revelação Que ela é a única que dá Então vai, eu quero fazer um mistério também Eu quero chutar, ó Eu acho que vai vir dois combos E um sorvete Ou um milk G aqui do lado Porque eu acho que é esse o preço, né? Gente, aqui tem muita coisa Muita comida Querem uma bola fora Não, não, não Eu quero, eu quero, eu quero Não Não, só um Umzinho, 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 umzinho Vai Então não Vai, fala Quem quer que eu fale, eu fale Fala Votação Uma só Não, então eu não vou falar A Carol não dá uma Eu quero, eu quero A Poli não votou A Poli quer... Você quer saber uma coisinha? Uma A primeira que tá escrita, a primeira Ih, votou então O que que é? Não, mas ela tem que concordar Não Tem que ser unônimo Eu não quero Você não quer Eu quero Tá chegando, gente Gente, só no 30 segundos Até a gente decidir, já foi Só uma, então, vamos lá Vai vir um King Costella Ele tá pegando Pepsi, gente Eu estou assistindo ele pegando Pepsi Olha, você Duas Pepsi? Não Eita Duas Pepsi É Pepsi, normal ou Pepsi? Zero Eu não tô conseguindo enxer Eu não tô conseguindo enxergar Qual que é Acho que as é Caraca Não, é normal Obrigada Obrigada, obrigada Gente, gente Então é dois combos Dos... Ah, aham Gente, quer ver como tá certo? Dois combos e um sorvete Fica um refei pra família De vocês e um pra nós Perfeito Eu já tava até fazendo a divisão Até a divisão Uma no babá no canudo da outra Uma no babá no canudo da outra Já pode comer? Já pode beber? Então vamos beber E o que será que é? É Pepsi Bem gostoso É igual É igual É igual É assim, a gente fingiu pra ele Muito obrigada Não espia não Oxe, eu dei para... Fabiana Landin E Diário da Carol É canal grande, hein? De milhões Já? Já? Ihhh Não, tem Eu também Vai ler o Diário da Carol, né? É, e Fabiana Landin Um seguidor a mais Um seguidor a mais Vai, vai, vai Porque ele vai falar pro pessoal todo que trabalha ali Vamos pra surpresa Guarda o Lapo Uuuu Tá quente Uma batata grande quente Pode comer? Pode Duas batatas grandes Uuuu Dá uma pata na frente e uma pata de trás Uma boa família textilha e uma bruxa landins Agora vamos pra surpresa E dois do mesmo, então eu vou pegar só um para mostrar vocês É o costela Será que é apimentado? Não, é porque é feito na brasa Deixa eu ver, como que é esse costela Meu Deixa eu ver de perto Gente Nossa Olha isso Meu Deus Vem, vem tudo Vem tudo Uma cebola crespo no meio Você não gosta de cebola, né? Não, mas Vambora Deixa eu pegar o outro Tô com fome Deixa eu dar uma mordida, vai Calma, Badami Vamos pegar o outro É a mesma coisa É igual Como você sabe? Vamos ver se é igual De abaixo, não é ideia Não é igual, não? Tcharam Então é Cebões, combo, costela Costela Ele tem uma Ele tem uma Garninha desfiada Mas eu entendo Cebola caramelizada Cebola crispy Cebola frita Os dois são iguais Eu não queria contar Na nota tava escrito Dois combo costela É, dois combo Nossa, mas dois combos 80 reais Tá caro? Nossa, que combinho caro Eu achei que até pelo menos Com uma sobremesa Nem o milk shake Não veio, não Olha, gente Vem cebola crispy Ai, adoro Vai, comam Vamos filmar A cada uma morder Peraí Morde o seu, Carol Junto com a Fabi Peraí, Fabi Não, pode continuar Vamos ver Vocês vão dar nota, hein? É um gosto interessante Hum, é gostoso Comentários Comentários A costela tem um gosto bem bom É, só que eu acho meio estranho Porque a costela no hambúrguer Assim, mas é gostoso Eu gosto do meu hambúrguer Dá pra sua mãe morder Pra ver o que ela vai Vai É um restaurante que eu amo O meu hambúrguer Que é a garita de costela O que você achou? Você pediria isso de novo? Não Tem gosto de carne seca Tem mesmo? Nossa, eu amo carne seca Eu também Vai lá, amiga Tem bastante cebola Eu gostei, mas eu não preferia de novo Achei bem melado É Eu também achei bem melado Que susto Fala suas Mas eu prefiro com hambúrguer Nota 7, nota 7 Não, ele Achei muito molhado É, muito molhado Ele tem hambúrguer Não é só costela Só que é Ó, aqui, olha a carne aqui do hambúrguer Eu acho que se fosse, gente Um hambúrguer de carne de costela Ia ser melhor Mas não é O hambúrguer é mais de costela Ele é hambúrguer e costela? Deixa eu provar Vai, mãe, só vem Eu não gostei Mas não pediria de novo Eu não pediria nunca Ele tem bem defumadinho É bem defumado o hambúrguer Gostinho de churrasco É porque o hambúrguer deles é assim, né? Uhum Calma, gente Deixa a gente posicionar aqui, vai Nossa E aí? Nossa, não gostou Tem guardanapo? Tem Eu tô muito suja Nota Gente, eu gostei Mas as meninas sabem Eu gosto de todo hambúrguer que vem alface e tomate Se não vem pra mim não presta Ah, eu também gosto O alface e tomate faz parte pra mim do hambúrguer Eu achei muito forte Mas assim, eu achei bem diferente Não é ruim Seria um sanduíche que eu nunca pediria Nem pra experimentar É, nem pra experimentar eu não pediria E é diferente porque ele tem Cebola caramelizada Cebola crisp E o anel de cebola Eu tenho três tipos de cebola Dois tipos de carne E a costela é tipo um molho de catupiry Assim, não sei É verdade A costela tem um gosto diferenciado Deixa eu pegar só a costela Você concordou? Tem muito gosto de carne e cebola Não tinha percebido que tinha tanta cebola não Mas eu senti uma adocicada Ó, quer ver? Deixa eu mostrar aqui Gente, tem muito Ó Tem cebola aqui, tá vendo? Cebola caramelizada Tem cebola crisp Aqui da Fabi tá com bem mais cebola crisp E tem um anel de cebola Tem três tipos de cebola no lanche Por isso que ele é forte É cebola e costela Só que tem muita coisa É o são dois tipos de cebola É Cebola e carne E é isso Que notas? Vamos lá Nota Eu daria... Sete Cinco Seis Eu vou usar um seis também Seis Mas a batata dez Batata dez E a coca dez Pepsin Mais ou menos Tá sem gás, né? Verdade Tchau